São José tenta emendar o contra-ataque, abriu, bola na ala, toca no fundo, domina, bate pro gol, pegou o goleiro. Aí volta pro contra-ataque, no contra-ataque domina o Guilherme de Bico, o Matheus pegou. Tiveram chances de chegar, essa bola poderia, baita de um contra-ataque. Porque ele tá com a perna invertida, né? Vem o chute! Gol! É do São José! Vou dar um abraço aqui pra ele. Olha o toque de letra, golaço! Gol! Lançamento na frente, finalização do Ronei, de calcanhar, Joãozinho. Palavrão ali, né? Vem chegando o Guilherme, chuta pro gol, bola pra fora. Vem contra-ataque no São José agora, fez a puxada pra dentro, bom passe, bom! Golaço! GOL! GOL! Redução, José! O passe foi feito pro Bob, a gente falava no intervalo a importância do Bob voltar e bem. Vai lá! Olha o Joãozinho na correria, fez o passe na cara do GOL! 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 Tá demais o pivô do time do São José no jogo! Aí vem o lançamento, vem domínio, vem passe, bola! Não conseguem colocar pra dentro mais uma do Matheus no jogo! Impressionante a partida do goleiro do São José o Matheus, voando na quadra, em Venâncio Aires, de novo o lance pra você, ó. Vem o passe, ó, tenta o carrinho, Cauê. Amo o futsal, valeu! E vem pra cobrança de falta, tem perna esquerda pra cobrança, fez o passe, abriu o Bob, PULA! GOL! Do São José no jogo! Ó lá, ó! Toca no Del Borges, faz o passe, abre, bate pro GOL! Matheus! Matheus! Tá sem goleiro, vem ao chute, golaço! É do São José o sexto do jogo! PUL! rouw! PUL! !